Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer a pipoca arco-íris. Essa pipoca ficou super famosa na internet, então eu resolvi testar aqui junto com vocês. É uma receita muito fácil, então eu te convido a ficar até o final desse vídeo. E eu quero que você comente o que você achou. Se vale ou não a pena fazer essa receita. Nós vamos começar a adicionar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina em uma panela. Vamos esperar a manteiga derreter completamente e em seguida adicionar uma colher de sopa de açúcar. Vou mexer bem e esperar o açúcar derreter completamente. É importante você não parar de mexer. Quando estiver nesse ponto, vamos adicionar uma xícara de milho de pipoca. E aqui vamos deixar o fogo baixo para evitar que a pipoca queime. Vou mexer bem. É importante ficar de olho para a pipoca não queimar. Agora vamos adicionar o nosso ingrediente secreto, que é o MM de chocolate. Essas bolinhas de chocolate que são facilmente encontradas nos supermercados. Aqui estou utilizando um pacotinho de 45 gramas. É importante você prestar bastante atenção na hora de comprar o MM. É importante que seja o de chocolate e não o de amendoim. Então vamos misturar bem em fogo baixo, porque o chocolate precisa derreter. Agora vamos tampar a panela e esperar o milho derreter completamente. E se você chegou até aqui e está gostando dessa receita, não esqueça de deixar o seu amei, o seu comentário, e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para assim continuar recebendo diariamente as nossas receitas. Quando já estiver estourado bastante a pipoca, é importante você balançar bem para terminar de estourar tudo. Quando eu vi essa receita na internet, eu achei que as bolinhas de chocolate não iriam derreter. Achei que ele ia grudar tudo e ficar horrível. Mas assim que eu testei, percebi que deu muito certo e o sabor fica delicioso. Tenho certeza que você vai amar. E olha só, gente, como ficou a nossa pipoca arco-íris. Vale a pena fazer na sua casa, fica bem colorida. E o mais legal é o sabor dessa pipoca. Fica simplesmente incrível, super maravilhosa. Então façam na casa de vocês, e depois me contem o que vocês acharam. E se você, assim como eu, gosta de pipoca doce, pode fazer essa receita que vai ser sucesso. E para finalizar, vou adicionar um pouquinho de leite condensado. Não precisa pôr muito, porque o chocolate já é levemente doce. Então eu espero muito que tenham gostado dessa receita. Façam e depois me contem se gostaram. Um grande beijo especial para todos que nos acompanham. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita.